Oi, pessoal! Aqui é a Prodiu e eu vou contar para vocês a história da Chapeuzinho Vermelho e o Leão Faminto. É uma adaptação, ok? Vem comigo! Tudo começou quando a tia da Chapeuzinho Vermelho ligou para ela desesperada, dizendo que estava com o rosto cheio de pintinhas. E aí ela disse, Chapeuzinho querida, socorro! Não sei o que fazer. Estou com o rosto cheio de pintinhas. O meu corpo também está ficando cheio de pintinhas. Não sei mais o que fazer para melhorar. Você pode me ajudar? E a Chapeuzinho Vermelho respondeu, ai, coitadinha! Fica tranquila. Eu vou avisar o papai e a mamãe, vou pedir para eles e vou te ajudar. Isso vai passar logo, logo. A Chapeuzinho achou que fazer uma cesta com coisas que a titia dela gostava ia fazer ela se sentir melhor. Então ela colocou coisas boas, frutas, colocou um remedinho para a pele que a mamãe dela tinha e levou. Ela foi caminhando, aproveitando o dia, o sol, as frutas, as flores, tudo maravilhoso. Quando, de repente, ela viu uma movimentação atrás de uma moita. Ela viu que tinha uma juba de leão. Era um leão. Mas não era qualquer leão. Era um leão falhento. Ele tinha um plano. Com certeza ele tinha um plano. A Chapeuzinho Vermelho era muito esperta. E ela também tinha um plano. Ela foi chegando de mansinho atrás do seu leão e pegou uma escova de dente. Ah, e o que será que ela vai fazer com a escova? Ela fez ele escovar os dentes. Não uma, não duas e nem três. Um monte de vezes. E ele escovou para cima e para baixo, de um lado para o outro, porque ele tem que se cuidar. E ela tinha esse plano. E ele escovou, e ele escovou, sem entender nada. Olha o roxinho dele. Ele está desesperado. Afinal, ele queria comer a Chapeuzinho o tempo todo. Não satisfeita, ela pegou uma escova de cabelos e resolveu encher o seu leão de trancinhas. Ele ficou cheio de trancinhas na juba e bem emburrado. Olha lá. Ele não queria tranças. Ele queria comer a Chapeuzinho. Mas ele foi ficando paciente, pensando, se ela ficar aqui pertinho de mim, eu vou conseguir comer ela todinha. Mas o tempo foi passando e ela não parou. Continuou escovando a juba do seu leão. Ele deu um grito bem forte. Eu não quero mais. Já chega. Eu estou com fome e quero comer você agora. A Chapeuzinho ficou horrorizada e disse sim ao leão. O senhor não pode comer criancinhas assim. Outra coisa. Se o senhor está faminto e cheio de fome, todos os dias, o senhor tem que pedir gentilmente. O leão não entendeu nada. O que é pedir gentilmente? E aí a Chapeuzinho disse. Lá na escola nós trabalhamos as palavras mágicas. Eu vou te ensinar. Tenho por favor, com licença, obrigado, desculpas. São palavras mágicas. Se você usar, até divido a cesta da minha tia com você. O leão achou o máximo e resolveu usar as palavras. E aí ele disse. Chapeuzinho, você divide comigo, por favor. E a Chapeuzinho dividiu. Olha lá. Frutas, bolo. Ela não deixou de levar para a titia, mas compartilhou com o leão que estava cheio de fome. Ele comeu e disse obrigado. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam bem. A Prô está morrendo de saudades. 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 A Prô está morrendo de saudades.